Pessoal, descobriram que tem algumas coisas deixando o Lula muito chateado. Ele tá irritado mesmo com os discursos e campanhas que ele tem feito aí no Brasil. Vamos entender o que tá deixando o Lula tão chateado assim? Essa notícia foi sugerida por TNT, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que tá irritando o Lula tanto? Sabe o que é? É o pessoal mexendo no celular, meu amigo. Ele tá falando aqui que ele foi lá no Rio de Janeiro, esteve aqui no Rio esses dias, falando sobre petróleo, sobre Petrobras e coisa e tal. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, o que ele disse aqui sobre Petrobras. E falou que o que tem ele irritado durante essas agendas do Brasil é que assim que começou a discursar, eu queria chamar a atenção de vocês pra uma coisa. Eu tava aqui, os companheiros falarem, e fiquei impressionado com a quantidade de gente no celular. Me parece que a reunião aqui não tá acontecendo, o pessoal tava vendo o celular e coisa e tal, e nada de prestar atenção no que eu tô falando aqui pra vocês e coisa e tal. Pois é, Lula, que coisa, né? Realmente, se você olhar as fotos aqui da campanha do Lula, você vê que um monte de gente sentadinha nos lugares, nos teatros, nos lugares fechados, auditório fechado, algumas vezes com bem pouca gente mesmo, e o pessoal, pelo visto, pelo que o Lula tá falando, o pessoal tava mexendo no celular, cara, não tava muito preocupado com o Lula ali, não. No final das contas, o que eles tão querendo dizer com isso? Que o pessoal não tá tão preocupado assim, tá meio que participando ali do comício, por obrigação parlamentar, né? Foi obrigado, sei lá, pelo sindicato que o cara pertence, pelo partido do cara, olha só, tem que tá lá pra fazer número na apresentação do Lula, né? Então aí fica o pessoal mexendo no celular e isso tá deixando o Lula irritado, gente. É porque o pessoal realmente não tá nem aí pro Lula, a verdade é essa. O povo sabe que o Lula não tem chance nenhuma nessa eleição, né? Se você comparar com as fotos de Bolsonaro, até tem os celulares, cara, mas geralmente é celular do pessoal tirando foto, fazendo selfie, aqui tem umas outras fotos de celular aqui também, o pessoal tirando foto do Bolsonaro e coisa e tal, e é isso daí, bicho, não tem essa não, ó, ele aqui lá no Nordeste, coisa e tal, não tem muita gente mexendo no celular, não. É, Lula, eu acho que tem um motivo muito sério pelo qual o pessoal tá mexendo no celular na sua palestra, é que realmente ninguém tá nem aí pra você, entendeu? A verdade é isso. E nessa mesma discussão que ele fez, aqui dá pra ver o pessoal sentadinho, pô, se eu estivesse sentado num lugar desse, eu não tava vendo o celular? Fala a verdade. Até eu, pô, se eu fosse obrigado por um sindicato, por um partido que eu pertencesse, tem que tá lá pra prestigiar o Lula. Porra, num lugar com meia dúzia de pessoas, todo mundo sentadinho, pô, é lógico que é ver meu Twitter, muito mais interessante do que ver esse pessoal falando aí, essa besteira toda. Mas olha só, até que teve uma coisa interessante que o Lula falou nesse discurso dele. Ele, em última análise, confessou que a Petrobras foi roubada por ele. Porque o que ele disse foi o seguinte, eles conseguiram construir na sociedade brasileira a ideia de que o roubo da Petrobras foi o que permitiu a Petrobras ter prejuízo. Ou seja, segundo ele, não foi o roubo da Petrobras que teve prejuízo, que levou a prejuízo da Petrobras. Ou seja, o roubo da Petrobras existiu, ele confessou ali que roubou a Petrobras. Realmente, houve muito roubo da Petrobras no período dele, só que, segundo ele, não foi isso que causou o problema todo do prejuízo. E olha só, eu já falei pra vocês isso aqui também. De fato, quem mais quebrou a Petrobras foi a Dilma, com a política de segurar o preço. Isso quebrou a Petrobras muito mais do que o roubo. Eu concordo nesse ponto. Agora, é bom ver que o cara, ali na hora, ali no calor do momento, ali discursando pros companheiros sindicalistas da Petrobras, ele entregou que sim, que houve roubo da empresa no governo dele. E daí, ainda foi além, disse que não, que não sei o que lá, que a gente tem que fazer. Ah, dizem que tudo aconteceu por causa do roubo da Petrobras, porque foi nesse governo que eles dizem que se roubava a Petrobras, nós fizemos a maior, a mais importante capitalização da Petrobras, a descoberta de petróleo, não sei o que lá, como se a descoberta de petróleo tivesse sido, tivesse alguma coisa a ver com o Lula. O pessoal da Petrobras já pesquisava no pré-sal há muitos e muitos anos. Lógico, foi uma descoberta boa, foi algo interessante, mas não foi Lula que teve a ver com isso. O Lula, já era pesquisa de mais de 10 anos quando o Lula entrou no poder lá da Petrobras pra achar o petróleo no pré-sal. E lógico, não podia deixar de ser Lula dizendo que eu fico imaginando Jesus Cristo carregando aquela cruz. Caramba, olha só, eu não sou religioso não, vocês sabem, já falei pra vocês aqui, mas me parece um negócio meio exagerado essa coisa de se comparar a Jesus Cristo e coisa e tal. O que o povo manda crucificar, qual mal que ele tinha feito, ele defendia que as pessoas fossem tratadas com decência e dignidade e crucificaram. O que fizeram com a Petrobras? Ah, ele tá falando da Petrobras, não tá falando dele mesmo, não. coisa bem estranha, o que quer dizer que a Petrobras é que tratava as pessoas com decência e dignidade? É, rapaz, eu acho que deviam cortar a bebida do Lula antes dele fazer esses discursos, né. Enfim, é muito engraçada essa história. A Carta Capital ainda tá fazendo uma outra coisa aqui, uma briga com a Globo, né, que aliás, isso é uma outra coisa que eu acho ótimo, a gente não deve impedir o inimigo quando ele tá fazendo merda. Inimigo tá fazendo merda, deixa ele fazer a merda, né. O que que Lula tá fazendo agora? Ela tá comprando briga com a Rede Globo. E tá comprando briga mesmo. E eu acho ótimo isso. Eu não gosto da Rede Globo, mas eu já falei pra vocês, eu acho uma besteira Bolsonaro comprar briga com a Globo. Não ganha nada com isso e no final das contas pode sim se prejudicar. E, lógico, antes de mais nada, né, o que eu falo, do ponto de vista libertário não tem nem que ver, você não tem que governo intervir em negócio privado. Deixa a Rede Globo falar, eu não concordo com a maior parte dos posicionamentos políticos da Rede Globo, mas é uma empresa privada, ela tem o direito de ter a opinião dela. Acho, além disso, um erro estratégico do Bolsonaro brigar com a Globo porque ele não ganha absolutamente nada com isso, mas pode perder muita coisa. E Lula tá caminhando no mesmo sentido de brigar com a Rede Globo, de dizer que a Rede Globo foi a culpada por todos os males que aconteceu com ele. Então tá aqui quem é o cara que escreveu essa coluna aqui? Marco Aurélio de Carvalho, Lênio Luiz Streck e Marco Aurélio de Carvalho escolheram aqui a história do Piolhento. Segundo a história do Piolhento deles, um sujeito disse que certa autoridade passou a chamá-lo de Piolhento. Tá falando do Lula logo, né? Passaram a chamar o Lula de Piolhento. Não importava o motivo, não tinha hora, todo dia em todos os lugares lá vinha o pessoal e falava que fulano é Piolhento, Lula é corrupto. É lógico que ele tá fazendo essa analogia aqui. Processado, advertido, desmentido, não adiantou. Até que irritados, os cidadãos da comunidade levaram o difamador ao Rio próximo. Olha como é que esse pessoal se sente. Esse pessoal acha que essa quebra do STF aí, essa maracutaia que o STF fez liberando o Lula pra concorrer é inocente. Inocentou o cara. Não, quem tá culpando o Lula, quem tá chamando o Lula de corrupto é errado. Vamos levar esse pessoal pro Rio e afogar eles no Rio. Na verdade, eles estão falando exatamente aqui do Sardenberg da Rede Globo. Como eu falei, eles estão brigando com a Globo, né? Mas enfim. Aí, botaram, afogaram o cara que chamava o outro de Piolhento. O cara ainda cuspindo água, ele ainda dizia Piolhento. Aí no estertor, quando não conseguia mais falar, o difamador colocou os dois polegares pra fora e fez assim... pra chamar o cara de Piolhento. É, meu amigo, o Lula é Piolhento mesmo, bicho, não tem essa não. Não tem como vocês afogarem a verdade. Repara como é que essa história conta. O que que esse pessoal tá sentindo, né? Eles tão se abrindo aqui, né? Esse pessoal da esquerda, né? Eles não conseguem... Como a gente consegue... Como a gente vai convencer a sociedade de que Lula é inocente, ele já foi desmentido, já foi... O STF já falou que ele é inocente na cabeça deles, isso é lógico, que a gente sabe que não é de verdade. Como que a gente faz pro pessoal parar de chamar o Lula de Piolhento? O que eles querem fazer? Afogar o pessoal, né? E não tem jeito. Mesmo depois de afogado, o cara ainda fazia assim, ainda chamava de Piolhento no dedo, no gesto, né? Esse pessoal realmente é uma brincadeira. Não, os processos da empresa que a Globo já foi processada por ter dito que o Lula era Piolhento e não sei o que lá e continuam dizendo que Lula é Piolhento. Meu amigo, sabe qual é o problema de vocês da esquerda? É que Lula é Piolhento mesmo, meu amigo. Não adianta não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.anticholhento.es www.anticholhento.es